É que todo moleque, sempre quis ter um chevetão, carro de seus sonhos, aro 17 Esqueci as buchas, a bicada, só pega quilão e não falta mais beck Anda com o boot da hora, a minha na canela e o cabelo na gilete É que todo moleque sentava na esquina, rachava a coca e mandava uma cima Ai que saudade desse tempo das antigas, mudando a louca e olha como ele girar Um estralho e o tempo voa, Deus criou os loucos Pra confundir o sabe se a vida é um soprô, já usufruído muito e não quero mais pouco Dinheiro é bom, com ele sou mais poderoso, esquece meus pecados Eu já mergulhei, já mergulhei na água por agora E aquele menor de impureza ficou de outra forma Mas a maldade ainda tem pra manter equilíbrio O coração tá em chama, mas do nada fica frio Eu já mergulhei, já mergulhei na água quente agora E aquele menor de impureza ficou de outra forma Mas a maldade ainda tem pra manter equilíbrio O coração tá em chama, mas do nada fica frio O coração tá enchendo, mas do nada fica frio O coração tá enchendo, mas do nada fica frio